Vai! Anísio famosinho DJ Rasta é doide A B tá bien Por ele da music Essa miúda tem visto de homem Até com frangue e três já lhe comem Ela que tinha o sonho demorando e deixe Veio uma gravidez Ela que tinha o sonho demorando e deixe Veio uma gravidez O bagante só cê é uma bicho Ela que tá habituada com o marisco Bem não tem dinheiro do postício Cê do mundinho pra ter um vício Pisa arrasta através de nestum Bem não tem visto de homem Essa miúda tem visto de homem Até com frangue e três já lhe comem Ela que tinha o sonho demorando e deixe Veio uma gravidez Ela que tinha o sonho demorando e deixe Veio uma gravidez Só tava namorando com as de vinte Miúdas que tem em maturidade Sonho dele é viver na cidade Gosta muito de simplicidade Só liga no bagante quando necessita Essa miúda só excitada Ana com a armada ela viveu Navando nem conquistações nem bodegão Bem da boeira até ação Faz confusão só mas já te acalquei Anísio famosinho Essa foi Essa miúda tem visto de homem Até com frangue e três já lhe comem Ela que tinha o sonho demorando e deixe Veio uma gravidez Ela que tinha o sonho demorando e deixe Veio uma gravidez Veio uma gravidez Conquistiano mandou dois pra pia Já seis anos só faz amor E a família só lhe desconfiam Vai ter depoimento na esquadra Se a banana não diga que bosta Bosta DJ Rasta é doide A B tá bem Repórter na net diz Ele da music O mais persistente do gueto